Quer meter de santinha pra masque essa fada Quer meter de santinha pra masque essa fada O DJ passou a visão que te pegou ontem de casa Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome da vontade de fuder DJ eu tô gamada na sua pirata E desse jeito louco que me bota DJ eu tô gamada na sua pirata Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Esse é o DJ do baile, o moleque é capajeste Ele tá engraçadão, socando nas piriguetes Esse é o DJ do baile, o moleque é capajeste Ele tá engraçadão, socando nas piriguetes Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, 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 vai Bbbt de santinha, mas que é safado O DJ passou a visão que te pegou ontem de casa Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome, dá vontade de fuder DJ eu tô camada na sua pirata E desse jeito louco que me bota DJ eu tô camada na sua pirata E esse é o DJ do baile, o moleque é capagete Ele tá embaçadão, chocando nas pirigas E esse é o DJ do baile, o moleque é capagete Ele tá embaçadão, chocando nas pirigas Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, 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 toma no bucetão, toma, toma no bucetão Toma, toma no bucetão, toma, toma no bucetão Toma, 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 toma Quem tá de bebida, é o bravo, que faz a minha gozada também